Ouça audiolivros apresenta A Interpretação dos Sonhos de Sigmund Freud, 1900 Narração Silvia Bertelli Capítulo 1 A Literatura Científica sobre os Problemas do Sonho Demonstrarei nas páginas seguintes que há uma técnica psicológica que permite interpretar os sonhos e que aplicando-se esse procedimento, cada sonho se revela como uma formação psíquica dotada de sentido que pode ser inserida num ponto identificável da atividade psíquica da vigília Tentarei esclarecer também os processos aos quais se devem a estranheza e a obscuridade do sonho para deles fazer inferências sobre a natureza das forças psíquicas de cuja interação conjunta ou contrária resulta o sonho A essa altura interromperei a minha exposição pois ela terá atingido o ponto em que o problema do sonho desemboca em problemas mais amplos cuja solução precisa ser buscada na abordagem de outro material Começo com um panorama das realizações dos autores precedentes A despeito de esforços milenares, a compreensão científica do sonho progrediu pouco Os autores admitem isso de modo tão geral que parece desnecessário citar vozes individuais Nesses escritos, cuja relação acrescento ao final da minha obra o leitor encontrará muitas observações estimulantes e muito material interessante sobre o nosso tema mas pouco ou nada que diga respeito à essência do sonho ou solucione definitivamente algum dos seus enigmas Evidentemente menos ainda passou ao conhecimento dos leigos instruídos A ideia do sonho que tinham os povos primitivos nos primórdios da humanidade e que influência ele teve sobre a formação de suas concepções do mundo e da alma são um tema de interesse tão grande que lamento ter que excluí-lo do estudo neste contexto Remeto o leitor às obras conhecidas de Sir J. Lubbock, H. Spencer e B. Thiller entre outros e acrescento apenas que só conseguiremos compreender a extensão desses problemas e dessas especulações quando tivermos realizado o trabalho de interpretação dos sonhos Encontramos um eco da concepção primitiva do sonho na atitude dos povos da antiguidade clássica diante do sonho Eles partiam do pressuposto de que os sonhos estavam relacionados ao mundo dos seres sobre-humanos nos quais acreditavam e que lhes traziam revelações por parte dos deuses e demônios Acreditavam também que os sonhos tinham um propósito importante para o sonhador normalmente o de anunciar-lhe o futuro Mas a variedade extraordinária de conteúdo e impressão dos sonhos tornava difícil desenvolver uma concepção homogênea e os obrigou a fazer distinções múltiplas e formar grupos de sonhos de acordo com seu valor e sua confiabilidade Evidentemente a avaliação que os filósofos individuais da antiguidade faziam do sonho dependia da posição que eles estavam dispostos a atribuir a adivinhação em geral Nos dois escritos de Aristóteles que tratam do sonho estes já se tornavam objeto da psicologia Aprendemos que não é enviado por deuses não é de natureza divina mas sim de natureza demoníaca pois a natureza é demoníaca e não divina isto é, o sonho não decorre de uma revelação divina mas resulta das leis do espírito humano a despeito de seu parentesco com a divindade O sonho é definido como atividade da alma do homem adormecido contanto que durma Aristóteles conhece algumas características da vida onírica Sabe, por exemplo, que o sonho reinterpreta em escala ampliada os pequenos estímulos que ocorrem durante o sono O sonhador acredita estar atravessando um fogo e estar em chamas quando ocorre um aquecimento insignificante deste ou daquele membro E deduz disso que os sonhos podem muito bem revelar ao médico os primeiros indícios não identificados durante o dia de uma alteração no corpo Nota O médico grego Hipócrates fala sobre a relação entre o sonho e as doenças em um capítulo de sua famosa obra Fim da nota Como sabemos, antes de Aristóteles os antigos não reconheciam o sonho como produto da alma que sonha mas como inspiração divina As duas vertentes antagônicas que encontraremos sempre presentes na avaliação da vida onírica já são aparentes aqui Eles diferenciavam entre sonhos verídicos e valiosos enviados ao sonhador para alertá-lo ou anunciar-lhe o futuro e sonhos vãos, enganosos e fúteis cuja intenção era desnorteá-lo ou levá-lo à perdição Grupp reproduz uma classificação dos sonhos desse tipo segundo Macróbio e Artemidoro Os sonhos eram divididos em duas classes Uma delas era influenciada apenas pelo presente ou pelo passado mas irrelevante para o futuro Abarcava a insônia que reproduz a representação imediata ou seu oposto, por exemplo a fome ou sua satisfação que ampliam de modo fantástico a representação dada como por exemplo o pesadelo e fialtes A outra classe, porém, era vista como determinante para o futuro pertenciam a ela 1. A profecia direta recebida no sonho Oráculo 2. A predição de um evento vindouro Vísio 3. O sonho simbólico que precisava ser interpretado Somnium Essa teoria se manteve durante muitos séculos A tarefa de interpretar os sonhos estava relacionada a essa inconstância na avaliação dos sonhos Em geral, as pessoas esperavam receber esclarecimentos importantes dos sonhos mas nem sempre conseguiam entender imediatamente todos os sonhos e não podiam saber se determinado sonho incompreensível anunciava algo significativo Isso serviu como incentivo para um esforço que visava a substituição do conteúdo incompreensível do sonho por outro inteligível e significativo Na Antiguidade Tardia, Artemidoro de Daudes foi considerado a maior autoridade na interpretação dos sonhos Sua obra minuciosa deve nos compensar a perda de obras de conteúdo análogo A concepção pré-científica do sonho dos antigos certamente se encontrava em harmonia plena com sua visão geral do mundo que costumava projetar como realidade sobre o mundo exterior o que só tinha realidade na vida psíquica Além disso, levava em conta a principal impressão deixada na vida de vigília pela lembrança do sonho que resta de manhã pois nessa lembrança o sonho contrasta com o conteúdo psíquico restante como algo estranho como o que proveniente de outro mundo A propósito, estaríamos equivocados se pensássemos que a doutrina da origem sobrenatural dos sonhos carece de seguidores nos nossos dias Sem falar dos escritores pietistas e místicos que fazem bem ao manter ocupadas as regiões outrora extensas do sobrenatural Enquanto não sejam conquistadas pela explicação da ciência natural Encontramos homens sagazes e avessos a qualquer aventura que tentam justificar sua fé religiosa na existência e na intervenção de forças espirituais sobre-humanas justamente pela inexplicabilidade dos fenômenos oníricos O apreço pela vida onírica por parte de algumas escolas filosóficas por exemplo dos chilinguianos é um claro eco da natureza divina do sonho incontestada na antiguidade e também não se encerrou o debate sobre o poder divinatório do sonho sua capacidade de anunciar o futuro porque as tentativas de explicação psicológica não bastam para cobrir o material acumulado embora as simpatias de todos os que se renderam ao pensamento científico tendam inequivocamente a rejeitar esse tipo de afirmação É difícil escrever uma história do nosso conhecimento científico dos problemas dos sonhos porque esse conhecimento por mais valioso que tenha se tornado em alguns pontos não evidencia um avanço em determinadas direções Não houve a construção de um fundamento de resultados consolidados sobre o qual um pesquisador posterior pudesse construir algo Cada novo autor aborda os mesmos problemas e como que recomeça desde o início Se eu quisesse me ater à cronologia dos autores e resumir os pontos de vista de cada um sobre os problemas do sonho teria que desistir da tentativa de esboçar uma visão geral do conhecimento atual sobre o sonho Por isso, optei por uma exposição orientada pelos temas e não pelos autores Apresentarei para cada um dos problemas do sonho o material que a literatura oferece para sua solução Visto que não consegui dominar toda a literatura que está amplamente dispersa e invade outras áreas peço que meus leitores se deem por satisfeitos se nenhum fato fundamental e nenhum ponto de vista significativo forem ignorados em minha exposição Até pouco tempo atrás, a maioria dos autores costumava tratar do sono e do sonho no mesmo contexto Em geral, acrescentando observações sobre estados análogos que se estendem à psicopatologia e sobre ocorrências semelhantes ao sonho como alucinações, visões, etc. Os trabalhos mais recentes, porém demonstram a tentativa de limitar o tema e de se ocupar de alguma questão específica referente à vida onírica Acredito reconhecer nessa mudança uma expressão da convicção de que um esclarecimento e uma concordância em assuntos tão obscuros só poderão ser alcançados mediante uma série de investigações detalhadas O que posso oferecer aqui nada mais é do que uma pesquisa pormenorizada desse tipo de natureza predominantemente psicológica Tive poucos motivos para me ocupar do problema do sono pois este é essencialmente um problema fisiológico Embora as características do estado de sono incluam necessariamente a mudança das condições de funcionamento do aparelho psíquico Portanto, a literatura sobre o sono não é considerada aqui O interesse científico pelos fenômenos do sonho em si leva às seguintes questões que, em parte, se sobrepõem umas às outras Item A Relação do sonho com a vida de vigília Item B O material do sonho, a memória no sonho Item C Estímulos e fontes do sonho Item D Por que esquecemos o sonho após o despertar? Item E As peculiaridades psicológicas do sonho Item F Os sentimentos éticos no sonho Item G Teorias do sonho e função do sonho Item H Relações entre sonho e doenças mentais Fim da primeira parte do audiolivro A interpretação dos sonhos de Sigmund Freud Continuamos com a segunda parte em A Relação do sonho com a vida de vigília Ouça audiolivros Agradece a sua escuta Até a próxima Até a próxima Tchau